Palavra do dia. Sábado, 1 de setembro de 2022. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso, 16 e 17. Quando estamos passando por dificuldades é fácil perder o alvo de vista. Mas, nesses momentos, a Bíblia nos lembra que as dificuldades não vão durar para sempre. Essa é apenas a luta que vem antes da vitória. Nossas dificuldades não se comparam à recompensa que Deus tem preparado para nós. Não desista, Deus vai lhe ajudar a alcançar a vitória. Não desista, Deus vai lhe ajudar a alcançar a vitória. Não desista, Deus vai lhe ajudar a alcançar a vitória. Obrigado.